Meu Deus, veio dois Beleza, né? Pai Mas não, beleza, né? Beleza, né? Só bora Fala aí, galera, beleza? Voltando aí com mais um vídeo Bom, galera, dessa vez aqui vou estar jogando de controle, pessoal Muita gente aí vem pro PC, né? Ou então, às vezes me pede dica mesmo de controle, né? Então vou estar jogando aqui no PC, pessoal Com o nosso velho e amado, né? DualShock 4, né, pessoal? Então bora lá Ver o que vai rolar Estou de caçador, ração sobressalente, ambição Então muita gente me pergunta aí Dica de cão de mão pra controle, né? Vou tentar jogar aqui do jeito que eu sempre joguei, né? Tem muito tempo que eu não uso um controle Mas bora lá ver o que acontece aqui, né? Pra quem não sabe, pessoal O controle tem a vantagem do aim assist, né? Porém realmente dificulta você usar Alguns tipos de armas, né? Como cão de mão, por exemplo Porque no mouse você quase não tem recuo, né, cara? Então, por mais que tenha sem assist Eu sei que realmente é muito difícil pro pessoal Principalmente no console, né? Por causa do FPS, né? E tal Cara, meu Deus do céu, galera Cara, olha essa sensibilidade, pessoal Meu Deus do céu, peraí Cara, tá em quanto isso aqui, velho? Onde que eu vejo a sensibilidade do controle, cara? Enfim, não sei Vai assim mesmo Só bora ver o que rola, pessoal Uma coisa ruim que já, ó, pessoal Uma coisa ruim que já me atrapalha Que eu não gostava do controle É você dar a esquiva do caçador Quando você quer apenas rolar, né? No caso no PC você tem uma tecla Só pra isso, né, cara? Levamos um aqui No caso no controle O mesmo botão, né? Aí levamos um aqui Cara, o pessoal já tá correndo, cara HS ali Olha isso O cara abriu o riftzão da massa ali O cara fica parado ali, velho Boa, teammate, isso aí Tem outro cara aqui, mano Beleza, levamos mais um Levamos outro É, galera, tá aqui também Ó o cara agachado aqui, ó Fumacinha nele Beleza, levamos também A única coisa que realmente eu Eu não gosto, pessoal Do controle aqui no caso Que sempre me atrapalhou muito É a questão da esquiva Caralho, sniper, cara, velho Que no caso realmente você Às vezes eu quero deslizar, né? E acaba dando uma esquiva sem querer, né? Porque você não tem uma tecla dedicada Eu sei que agora tem coisa Que você pode personalizar, né, cara? Eu não mexo nisso, pessoal Só pluguei aqui Descite de gravar pra ver o que dava Beleza, morri E, pessoal, é o que eu sempre falo, né? Pra quem tá jogando no PC, pessoal Procure jogar de teclado e mouse, pessoal Porque o limite seu de melhora Sobe muito, pessoal Porque aqui, no caso, você tem No máximo sensibilidade 10 É... No caso, querendo ou não Isso te limita, pessoal Isso te limita E... Se você joga no PC, cara O ideal, galera É teclado e mouse, pessoal Por mais que curta Seja cômodo pra você Seja confortável Eu realmente recomendo Que você aprenda, cara Porque... Como eu já falei, pessoal É... O gap que você consegue, né? É... Que você pode melhorar, né, cara? Ele sobe muito, né, cara? Então, é... Faz toda a diferença, pessoal Eu tô dando pulo duplo aqui, pessoal Porque o meu controle tá Aparentemente ruim, né? Não sei se deve estar até parado, né? Não sei se é por causa disso Enfim Beleza Mas, enfim, pessoal Tem muito tempo que eu não encosto Aqui no controle Estamos em segundo aí Pegamos algumas skills Acho que tá indo bem, né? O controle também não corre, cara É outra coisa Isso aqui é horrível também, cara Às vezes o boneco não corre Tá, beleza? É, acertar tiro realmente É muito fácil, cara No controle É incrível, cara Esse cara aqui parado, velho O aim assist é uma coisa Que é muito forte, galera É um pouco ruim pra você ajustar, né? Tem muito tempo que eu não Encosto no analógico aqui, né, cara? Mas depois que tu acostuma É realmente... Vou morrer? Tá, beleza Deu pra levar um ali Ótimo É, eu tô com o meu super já Vou tentar usar É, meu personagem tá com pulo duplo, cara Que tristeza, velho Bora Ah, cara, tá meio de trás Que droga Meu Deus Acho que eu matei um Eu matei um Vou dar o super aqui, né? Cadê esse cara aqui? O quê? Mano Ah, beleza Achei que não ia matar ele Tá, tá bom Tá, ele tá bom, vai Meu Deus Outro super, cara Boa, teammate Isso aí Ok Ó o cara ali, velho Ó Aí pulo duplo de novo, cara Eu dei meu controle Meu Deus Eu sou de novo, cara Não consigo dar o pulo separado, velho Que ódio Sai daí, cara Sai daí, cara Não, cara O cara abriu o rift Já vi o brilhozinho ali Vermelho Ó o cara vindo aqui, ó Meu Deus Veio dois Beleza Beleza Beleza, né? É pra ir Mas não Beleza, né? Beleza, né? Só bora Shotgun, pessoal É incrivelmente Muito mais tranquilo de se usar, cara No controle É incrível Uma das coisas mais difíceis, pessoal Pra quem começa no PC É usar shotgun Pessoal Usar shotgun É muito difícil, cara Vocês vão ver que É muito difícil você aprender A jogar de shotgun No teclado e mouse, galera Rapaz, estamos fazendo a limpa Aqui com a doze na mão, hein, velho Só bora, velho Beleza Meu Deus Cara ali, velho Cara invisível aqui Ganhei a fumaça de novo Porque ele chegou perto do cara Beleza, matei o cara na fumaça Não, o cara tá aqui no canto ainda Beleza, mataram ele já Ótimo Isso aí Boa time Só bora Metei o ape aqui Ah, shotgun falhou, cara Ela tava tão bem, mano Que droga Bom Tá vindo tranquilo aqui Rapaz, o cara fez a limpa aqui, hein Meu Deus, galera Agora realmente O controle me atrapalhou, pessoal Intensibilidade aqui do analógico Me ferrou, cara Negócio duro, cara Não mexe, velho Ó o cara aqui, mano Enfim, pessoal Aquele negócio Tem suas vantagens Mas eu realmente Não troco por um teclado e mouse, cara Depois que você aprende É... Rapaz Beleza Conseguimos levar, né Ótimo Tá bom Beleza Levei a hatch aqui Um É, galera Eu acho que Deu bom, hein Nossa, gameplay aqui Com controle Pessoal, realmente Tem muito tempo Que eu não jogo o pessoal Aqui o Destiny Com controle Realmente mesmo Acho que Cara, nem lembro Enfim, pessoal Acho que foi de boa A Shotgun funcionou bem, né Cara Que incrível, velho Leve um controle E... Bom, pessoal Tá aí, então, né Comenta o que vocês acharam Da nossa gameplay aqui Um controle É... Como já falei Tem muito tempo Que eu não uso Sei que agora Tem personalização Parece que saiu Update novo Pra você configurar O controle Conforme você quer Enfim, galera Eu fiz esse vídeo Só pra vocês verem um pouco Muita gente me pergunta Às vezes Dicas pra controle Viu como que eu consegui jogar aqui Mas é o que eu sempre falo Pessoal Você chegou no PC Procure aprender Teclado e mouse Pessoal É uma experiência sem volta É... É... A sua... A sua evolução Vai ser constante Então O controle Vai te limitar Aí até certo ponto Então É o que eu realmente recomendo Caso você venha pro PC Pessoal Bom, galera Então é isso aí Então se tu curtiu o vídeo Deixa um gostei Deixa um favorito, galera Se inscreve no canal Um grande abraço A todos Valeu Falou Fui Fui Fui